Ter uma alimentação correta nem sempre é possível com a correria do dia a dia ou até mesmo por falta de conhecimento. Na APAI aqui de Passo Fundo, uma turma está aprendendo tudo sobre educação alimentar com a ajuda dos professores e alunos do curso de nutrição da UPF. Descasca aqui, mistura ali. Hoje foi dia dessa galera botar a mão na massa, ou melhor, nas frutas. Depois de aprenderem direitinho a importância da alimentação saudável, finalmente chegou o dia de pôr em prática tudo o que foi ensinado pela professora Nair e pela estudante Tamires, do curso de nutrição da UPF. Touca, jaleco, tudo ok? Então é hora de começar a preparação de uma mega salada de frutas. O objetivo maior desse projeto é formar multiplicadores de um estilo de vida saudável, porque nós estamos trabalhando basicamente com as questões educativas relacionadas com alimentação saudável. Ao longo do tempo eu percebi que eles estão mais comunicativos e falam bastante em relação aos alimentos, sabe? O que eles consomem durante a semana, o consumo de frutas deles, dá para notar que houve um aumento. O programa 5 ao dia é uma iniciativa do curso de nutrição da UPF, onde todas as semanas ensina aos alunos do EJA da APAI de Passo Fundo sobre o hábito de se alimentar bem e com qualidade. O projeto já tem em torno de quatro anos, né? E a gente vem sempre aprimorando, aperfeiçoando a cada ano e dando oportunidade a cada ano para novos acadêmicos estarem se inserindo. A gente se encontra todas as sextas-feiras na UPF, faz reuniões, onde a gente já organiza o que a gente vai preparar durante a semana. Eu não tinha contato com esse público e para mim foi muito grande, sabe? É muito importante porque eu cresci muito, porque eu venho aqui e trago o meu conhecimento, mas eu também aprendo com eles, sabe? Eles também acabam me ensinando. E se o assunto é alimentação saudável, o Cassiano já sabe direitinho por que é tão importante comer frutas e verduras todos os dias. Eu tenho uma alimentação saudável e tudo mais, daí a fruta ajuda a emagrecer, né? A minha mãe come fruta, daí eu também como fruta, porque a fruta faz bem para a saúde. Esses alunos, eles conseguem, a partir dessas experiências, desse conhecimento trazido das acadêmicas, eles conseguem criar hábitos de saúde saudáveis, se perceberem em quanto é importante eles adotarem, não só eles enquanto pessoas, mas levar para as famílias deles. Tudo pronto! E agora chega de papo! Vamos saborear esta salada de fruta, que deve estar uma delícia! Música